Baúba, baúba, a baúba é para que? Infecções de bronquite, asma, tosse, cura gonorré, angico, angico, o angico ele é para que? O angico é para gargarejo de garganta, inflamação de garganta. Cavalinha, próstata, infecções, cipocravo, túnica e estomacal, cipocravo, túnica e estomacal, arraizado no centro, no centro de Patinga, praça o jejudo da costa. Aqui no centro de Patinga, praça o jejudo da costa. Agora se o seu problema é sinusite, aí já vamos proceder diferente. Aqui também está o Adão trabalhando aqui. Tem que valorizar o serviço de todo mundo. Trabalhando aqui também, que você vai chegar a encontrar óleo, tudo quanto é tipo de coisa que vocês também. Sucupira, copaíba. E aí está o seu Adão aí, que vai atender vocês aí. Tudo quanto é tipo de remédio na planta dele aí. Olha lá, ó. Isso aqui acontece no centro de Patinga. Aqui no centro de Patinga, praça, epidermis, eliminando essa dor onde ela tiver. Deixa eu lhe mostrar essa pomada, meu irmão. E lá na frente, a construção da praça. Um abração a todos que estão aqui no Patinga. Aqui no Patinga, lá está fazendo uma praça nova aqui no Patinga. Tirar aquelas dores nas pernas que ele ataca à noite. Essa maravilha, hein.